oi gente que estou no ar pra mim e temos que continuar aqui fazendo desafios night wave vou começar um aqui que vai levar três dias para fazer que é o perito em incursão tem que completar três incursões então é um novo fazendo um perito em incursão vamos lá meu cavate aqui dá fazer carinho cavate que tem um dinheiro de coisa aqui no caminho legal é um direto à missão o que temos aqui extermina fácil extermina fácil resgate é tudo mais ou menos é isso aí vamos ver se tem gente aqui pra ir junto com a gente é acho que esse deve ser um dos mais difíceis porque só quem já tem liberado em incursão consegue fazer é maior é o dia 1 vamos ver quantos vou ver se não consigo completar todas em sequência todos os dias as outras aqui que tem aqui que é a de capturar animais perfeito tem vídeo no canal fazer resgate animais perfeitos em casa pescar 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 peixe raro em fortuna também em fortuna dessa vez em nas planícias de idolão também é fácil tem vídeo aí no canal também é onde eu pego no crime caramba da cada pancada esse novo poder da ember e eu nem testei a ember depois dessa mudança é peraí que é madrugada e chega agora ainda tô mesmo é bom sempre pegar tudo não deixar nada fazer todos os desafios cada pancada a peraí que é pra cá e a a Exploder da Ember, destrói tudo Tudo bem, se não tiver E o melhor Muito Vamos Muito 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 Obrigada Eles têm rompido seu rank. Uma outra missão de sucesso, encontre a extração E aí, a primeira já foi Matou o Aldo, cara. Aqui não é um lugar muito bom pegar Já vamos tentar continuar aqui, ver se esse time já vai, assim a gente acelera aqui Tem que repetir isso três dias em Saiu todo mundo E assim, conversando com tudo corpos Agora, acho que é inimigo Eximos É aqui, eles estão bem fortinhos E essa coisa não foi Ah É complicado Aí entrou um cara, vamos lá Opa, uma estrelinha Eta É 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 com habilidades eu não vou acessar muito forte O que é isso? Aí os caras explodem tudo Aí demora gente, vamos 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 É Quando tem bastante gente forte é moleza Não dá pra matar nada Peguei rechei Pelo jeito é Júpiter Era Júpiter É Incursão Fazer 3 dias seguidos Eu nem sei se eu tenho espaço para a Raven Se ganhar algum Minha Kalexa Eu acho que já está perfeita Eu olhei É Anomalias Coisas de algum jeito Um Resgate Localiza o refém O inimigo está em alto O momento que você entra na área Faltar a execução Rescua o hostego Para que se termine É 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 Sem tempo, correto! Comprimento completo, você pode proceder. Walkers... Este é o jail, nosso hostaige está em uma dessas células. A gente, será que vai vir alguma coisa boa? Bora contar um ponto para este desafio. Este é um dos desafios mais demorados, leva 3 dias. Peguei na extração e... Raven. Falei, Raven. Corpo a corpo. Muito bom. Vamos ver se é fácil abrir. Tem um monte aqui para abrir. Boa, muito boa. O Raven. Pelo menos sai no lucro. Vamos ver se o que nós ganhamos é fácil de abrir. Raven corpo a corpo. Mate 38 inimigos com Headshot sem levar dano. É... É mais ou menos. Loki ou Ivara ou Nuvoi ou... Nos planície em algum lugar com Sniper. Bem de longe. Moleza. É isso ai. Fizemos a primeira parte aqui do... Desafio da Nightwave aqui. Perito e Incursão. Isso ai então. Realizar resgate de animais perfeitos tem ai no canal. É... Pescar peixes raros. Nas planetas de Dolon. Tem pescando ai mostrando como pega os... É... More Cry. Que é muito facinho. E... Não tem mais nada difícil aqui. E eu vou ficando por aqui. Era só isso. Dá um super like ai. Que eu ganhei até um... Riven. Nessa tentativa aqui. Fui. Isso. E ai. Não... Não tem mais nada fácil mas... Tento ter mais nada.